Vou querer piscina agora, porque eu vou piscina Nossa, meu Deus Eu vou piscina agora, mas fica com o piscina Arquíram para que eu a Cúlva, eu vou piscina agora Carreira do cavalo Vem, que é o que tem que ela piscina agora? Carteira do cavalo, é um dia, eu vou piscina agora Ele tem um dia que fica bem, eu vou piscina agora Ele tem um dia r還有 raro